No vídeo de hoje, vamos testar o novo mod de One Piece que saiu E sério, esse mod me impressionou muito, tá ligado? Porque velho, o poder destrutivo desse mod é impressionante, de coração E o que eu mais gostei desse mod, que depois que eu uso o Gear 3 do Luffy Eu viro o Wolf rebaixado, mano Sério, foi muito engraçado isso E mano, no final do vídeo eu vou virar uma fruta que vai ser engraçada Ah, mano, eu não queria ter comido aquela fruta Mas é o seguinte, galera, eu tenho um desafio do like pra vocês Vocês deixarem o like e comentar as duas palavras One Piece, beleza? Então vamos lá, em 3, 2 e 1, conseguiram? Então fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galera, tamo aqui pra ver um mod de One Piece Que eu, pelo menos, nunca tinha visto antes, mano Que chama Devil Fruits Mod, gente Devil Fruits Mod, velho Muito da hora, velho Tem muitas frutas da hora do mundo de One Piece E eu vi essa ideia de vídeo, galera, lá no canal do Klaus, beleza? Ele que achou, os créditos são todos dele, beleza? E vou fazer aí, meus amigos, ter a nossa reação, né, Trevinho? Que só dei uma espiadinha no vídeo dele, tá ligado? Bem pequenininha, tá bom? Agora vamos ter a nossa reação, fechou, galera? Então passa lá pra conferir, mano, que o vídeo dele tá bem da hora, mano Demorou? E bora lá, mano Olha isso daqui, o tanto de fruta que adiciona, mano Tem a Op, tem a Bomo, tem a Kilo, tem a Suki, a Kira, a Gomo, eu testo! A Gomo é minha! A Tori, a Rio, que é a fruta do dinossauro, fruta do dragão, né? Inuíno, a Zouzou, que eu não sei de quem que é A Rêê, a Mera Mera e a Fruta da Luz Opa, a Mera Mera é minha A Trevinho já pegou, a Fruta da Luz Já pegou, vai comer, Trevinho, vai comer! A Marinha, eu quero, né, mano? A Marinha, eu quero, mano O Trevor gosta muito da Marinha, velho Vai, calma aí, Trevinho, calma aí Calma aí, mano Conseguimos aqui, mano É simples, galera, é só você apertar I Pegar as habilidades da ability list E jogar aqui na sua hotbar E apertar 1, 2, 3 Como se fossem os números do Teclado 1 Nossa, perdão O Fenton faz isso Me desculpe, Alguém Sempre o Fenton estranha alguém com a Mera Mera no vídeo, velho Vamos proibir o Fenton de usar a Mera Mera Não, não Fenton proibindo o Zara Mera Deem um golpe em mim, gente, por favor Ah, tá, tá, né, por que não seria? É, por que ele não teria o efeito de Mera Mera, vai Ah, dá aquele teletransporte do Kizaru, muito brabo Que louco, mano, que louco. Eu posso fazer... Eu não sei o que é isso. Eita, o que é isso? Meu corpo ficou amarelo, mano. Acho que eu dou um chute, ó. Mano, não é mesmo? Nossa, que legal. Não, tem que falar a frase pra mim. Vai falar a frase pra mim. É o chute da velocidade da luz, né? Você já tomou o chute da velocidade da luz? Vamos ver. Eita. Trego amarelo! Nossa, e... Eita, eu fico... É tipo um modo, Alfinho. Ah, sério? Uhum. E é forte? Você ganha algum efeito, alguma coisa? Pulo, pulo. Tá ligado? Vê se eu tô dando. Ó, vê se eu tô no modo Loguia. Ó, ele me deu fogo, mano. Agora que eu peguei, me deu fogo. Vê se eu tô no modo Loguia. O cara... O cara todo cheio de lava nele. Já usa essa skin aí, Fenton. Tá ligado que skin de lava tá bom, né? É, mano. Colocar lava na skin dá bom, tá ligado? É... Vai, Treminho. Mostra essas suas habilidades aí, mano. Vai. Vamos lá. Eita. Ah, é tipo um tiro de luz, Alfinho. Mano, joga nesse skin. Será que dá muito dano, velho? Muito? Peguei. Nossa. Será que dá nada, né? É... Tira uma hotbar de vida, mano. Esse aqui não é bom, acho que pro vídeo, ó. O que que faz? Nossa, eu não enxergo mais luz. Ah, você me deixa com blinds, mano. Roubado, tá? E tem também... Isso aqui que eu não sei o que é. Tá. O cara tá me acertando aqui de graça. É, você vai ter que testar a merda nele, Fenton. Ofinho. Oi. Olha o tamanho dessa destruição. Pera, isso foi só com esse poderzinho? Sim, só uma vez. Beleza. Vimos que a fruta do Kizaru é bem roubada, né? Acabou? Hum. Eu gosto. Acabou? Acabou. Vai, Feitinho. Tua vez, mano. Vai lá, mano. Tá, primeiro a gente vai ficar no nosso modo intangível aqui, né? Que louco, mano. Que da hora. Deixa eu ir longe. Tá vendo? Deixa eu acertar os outros. Mano, eu acho... Tem este. Tá, o cara jogou uma... Que é o meu soco, né? Soco de fogo, tá. Tem esse daqui, melhor vocês não ficarem perto. Vai, pode ir. Vai, vai, vai. Ai, aquela metralhadura de fogo do Ace. Com dedinho, né? Com dedinho, né? Ai, muito legal, muito legal. Nossa, mas... Use mim, Feta. Mas não para. Use mim, use mim, use mim, use mim. Peraí, aí. Roubada, roubada, roubada! Dá muito dano? Você quase me derrotou, velho, juro. Agora eu vou meio longe pra mim testar um outro poder, hein? Esse poder parece que é meio grande. O nome dele... É, o Flamming Parrel. Vamos lá, e... Império de Fogo. MEU DEUS! O sol na terra, né, o Fim? Que da hora. Pelo menos é... Já que me perto. Já que me, quero ver, quero ver. Já que me, vai, 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 vai. Ih, eu joguei o bagulho pra longe. 19 segundos. Eu vou testar outro em você enquanto isso. Tá, então testa outro. Ó, agora, agora eu vou testar de novo aquele que eu não tinha conseguido. Meu Deus. Meu Deus. Olha o tamanho do fogo esse mofinho. Meu Deus, mano! O que é isso, cara? Joga, vai, joga e vem! Como que é o nosso? Joga e vem, vai! Eu vou dominar! Oita! Meu! Não é possível. Eu acho que essa fruta é muito perigosa mesmo pra ficar nas minhas mãos. Que coisa absurda, mano. E tem mais dois poderes, que é o Flamelance e o Blazinette. Vou testar os dois. Vai, testa, mano. Meu Deus. Tá bom. Vou ficar junto de você, ó filho. Não se preocupa. Meu Deus. Meu Deus. Quanto fogo. E tem esse daqui também, que é uma... O que é isso, cara, minha mão? É uma espada, uma lança de fogo, sei lá. Ah, é que ele joga no Barba Negra, né? Aquela lança que ele joga no peito do Barba Negra. Ai, que louco. Mano, muito louco. Gostei da Mera, viu? E olha que eu não sou muito fã da Mera, tá ligado? Eu gosto. Calma, galera, que é fã da Mera. Como assim? Ah, eu gosto, hein? Nossa senhora. Eu gosto da Mera, é que eu não sou muito fã de Logia, mano. Tá. Eu vou lá, mano. Vou mostrar agora a nossa querida Gomo, mano. Ou o Rito. Não sei como você quer chamar, tá ligado, mano? Vai. Primeiro poder é o Luffy Balão, mano. Que ele vira... Tipo, ele se... Ah! Frente! Frente! Ah, não! Ah, não! Pera, pera. Ah, não! Desativa. Vai, próximo. Tá, o segundo é... Ai, o Girl Seguro! Que legal, fica vermelho! É, o Girl Seguro. É, esse tá muito legal. Não dá pra bater no Trevor, mano. É, muito roubado a furtão da luz do... Tá, desativa. Agora, o Gear 3rd. Nossa! Não! Mini Wolf! Mini Wolf! O ovo é manjado! Não! O ovo é manjado! O ovo é manjado! O ovo é manjado! Tá, agora eu acho que você tirou o efeito de lugar. Meu Deus, esse fogo rodou o ferro! Tá, tira dano! Ele não dá fogo, né, Wolfinho? Não, você não. Tira... O ovo é manjado! Tira dano o... O Rocket? O... Tira, tira meio coraçãozinho. Ah, meio... Tá, agora... Mas é de longe, né? Agora é o Rocket, na verdade. Vamos ver. Ah, eu me penduro! Que da hora, velho! Pera aí. Gomo, gomo no... Rocket! Ah, tá, meu Deus do céu! Que legal, velho! Eu acho que se eu conseguir me prender ali, eu consigo ir. Manjado que eu vou cair na água? Ah, consegui! Que louco, mano! Na hora! Muito bravo, muito bravo! Tá, agora é o Gatling, trevinho, mano. Pera, deixa eu voltar. Nossa, que legal! Tontama! Tontama! Tá vendo isso? Mano, tô vendo! Pega o pai! Pega o pai! Pega o pai! Tô, tô vendo! Que louco, velho! E agora é o último, mano, que é o... Ah, tu se pendura... Isso não é o Bazuca, não é? Será? Tio, meu fintinho, se você está em você... Ah, é o Bazuca! É óbvio que ele tem que... Ah, mano! Ah, mano! Ah, o Ficc gigantinho! Ah, mano, é o Bazuca! Que da hora, mano! Que fruta da hora! Vou começar aqui abrindo a rune, né? Roo! Nossa, que maneiro! Tá, agora parece que eu consigo trocar de bloco, de lugar, deixa eu ver... Chamblas... Ah! Pera... Tá fazendo o quê? Tipo... Eu não entendi. Chambler! Chambler! Parece que eu seleciono o bloco que eu quero trocar, tá ligado? Ai, ai! O reino trevinho tava tomando um choque! Parece que... Mano, eu não entendi. Tipo, o bloco fica marcado pra mim aqui, tá ligado? Mas eu tô... Você tenta trocar de lugar e tenta trocar de lugar comigo. Ah, não, acho que... Mano, eu acho que eu tô trocando esses dois blocos de lugar, tá ligado, mano? É, até ser com... Ah, o cara tá de moda. O cara é o Enel! Ai, tô tomando um choque de novo! Que isso, Trabi? Tá. Não, ai, pronto, desativei. É que eu tô com coisa ativada. Pronto, agora sim, ó. Tenta trocar esse bloco de grama com bloco de terra, vai. Deixa eu ver. Aqui e aqui. Ah, é isso mesmo! Que da hora, velho! Tá, agora é o enxergo... Tenta trocar de lugar eu e o Trevinho. Deixa eu ver agora a terceira... Pera, desativa. Oh, trocou de lugar! Eu troquei o bloco e o Phantom, mano! Troca eu e o Trevinho! Pera, mano... Ai, que louco! Calma, eu tô tentando aprender. É difícil, mano! Calma, desativa isso. Agora eu quero trocar... Ai, que louco! Nossa, que louco! Nossa, que eu só consigo trocar o player, tá ligado? No Trevor, ó, no Trevor. Ai, isso mesmo! Ai, que da hora! Tá, e tem mais um Shamblas ali, mano! Tem muito Shamblas, meu Deus! Tá, agora o terceiro. Tá, parece que eu vou até o Trevor agora. Agora o quarto. Meu Deus, mano! Foi até o bloco e tu trocou o bloco por você. Mano, é muita opção de Shamblas, mano! Tá, agora é seis. Ah, eu acho que é o coração, Fenton. Eu acho que é o coração, senhora. Pegue meu coração, pegue meu coração. Oh! Será que é isso? Será que é? Não sei. Isso é... Isso é tratado de paz, é isso aí? Acho que não sei o que é, não. Tá, agora vamos usar o sétimo. O que eu não tô conseguindo usar? O que eu não tô conseguindo usar? Desculpa. Não sei, mano. Tá, vamos usar o Gama Knife, mano. Ah, esse é, esse é. Olha esse Gama Knife, mano. Deixa eu ver se é forte. Que maneiro. É forte, mano? Nossa, esse deu dano, hein? Tirou metade do meu HP. É esse que ele usa contra... Olha, eu tô tomando dano ainda. Olha, como você fica, Fintinho? Que louco! Tá, deixa eu desativar o room, mano. Vai, vai, algum dos dois. Mostra a fruta aí, vai, galera. Já mostrou tudo ou o vinho? Já, mano. Já. Nossa, derrotei, mano. Meu Deus do Caralho. Vamos lá, esse aqui é meu modo. Ah, mas por que eu nunca tenho modo? Os modos me odeiam, mano. Ó, eu teleporto, ó. É óbvio que ele teleporta. É óbvio que ele teleporta. Vai. Na velocidade da luz ainda. É óbvio, né? Ah, eu tô com medo de mostrar esse modo. Vai, mostra mesmo, vai. Ai, eu tentava com a fruta. Temos aqui, Trevor Deus dos raios. Olha aqui. Não bota, não bota os minutos que eu apareço aqui. Não bote, não bote. Mano, esse modo deve ser muito forte. Mas que irado, olha isso. Mano, só de vocês chegarem perto de mim e vocês tomarem choque. Ah, mano, muito roubado. Vai, Trevor. Ó. Meu Deus. Dragão de... Dragão elétrico, o fim. Nossa, tio, que isso? Ó, dragão elétrico, ó. Aí, ó. Deve dar dano pra caramba. Joga em mim, vai. Pode jogar. Pode mesmo? Vai. Meu Deus. É, ela é um pouco forte, né? Vimos que ela é um pouco forte. Tem o pássaro elétrico, ó. Vou jogar no Phantom. Errou, meu Deus. Tem o cachorro elétrico. Ai, gente. Não quero... Ai, não acertou ele. Vai, tem o pássaro, já que eu não acertei. Ah, mano, você é roubado, hein, Trevor. Não vale, mano. Muito roubado. Acabou a fruta? Não, tem mais, ó. Tem agora aquela esfera gigantesca, ó. Ah, vou ficar longe. Vai pra cima, meu filho. Ai, tá vindo na minha direção. Tá ficando gigante. Ah, corre, corre, Alfinho. Ah, velho, tá ligado? Eu vou dominar. Mano, mano, eu vou destruir o mapa inteiro. Ela é tão destrutiva como a Mera Mera, Alfinho. Meu Deus. Crashou, Alicraft. Crashou. Olha o protocolo aqui de... Eu quebrei o máximo possível de laguna do Mera Mera. Meu Deus. O negócio que eu vi não parava de ficar maior, meu. Destruiu o planeta inteiro do Mera. Mano, eu podia destruir o planeta inteiro do One Piece. Isso é verdade, eu acho. Mano, olha o que você fez, né? Fertão vem ver, mano. Mano, olha o tamanho disso daqui. Esse daqui foi a Mera, não foi o que o Fertão fez? Mano, ó. E olha a Goro, mano. Mera Goro, meu amigo. Acabou! Não, ainda tem mais um, velho. É você, meu caralho. Tem mais dois. Não, mais uns cinco, na verdade. Ó, esse aqui é o Pilar e o Pinho, ó. Ó o Pilar. Aí tem que... Meu amigo! Nossa, que legal! Mano do céu, tá? Ó o Pilar, mano, que louco, mano. Ah, também distrai pouco, né? Olha lá, olha lá, salve. Tem o soco, ó. Vou mostrar o soco. Pera. É, o soco é o menos... É. Tá, tem mais uns poderzinhos aqui, ó. Deixa eu ver só os últimos aqui, ó. Pera. Mostra? Calma, tô só colocando eles aqui. Cara, tem tanto poder que tem que colocar de volta, ó. Ó, ó. Uma esfera de energia, ó. Ó, isso não vale, isso não pode chegar perto do cara. Que louco, Pinho, olha isso! Cara, que poderes da hora, Peneu. Olha isso, que louco. Cara, ele é realmente um... Tipo, um God, tá ligado. É, mas ele confiava muito na fortuna dele. É. Olha aí, olha aí, seu... Meu Deus. Olha a nuvem em cima, Pinho, que louco. Eu acho que até eu parar, não para isso aqui é o fim. Pera, você pode ficar pra sempre fazendo isso? Não, 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 não. Mas ficou muito tempo, mano, fazendo isso. Tira chuva, senhor Janel. Cadê o trevo, mano? Perdi ele já, mano, de vista, mano. Mano, eu nunca vi esse aviso que eu destruí o máximo de blocos possíveis do mano. Eu também nunca tinha visto. Acabou, trevinho? Acabou. Vai, mentira. Ah, também, né? Se eu não gostar, pelo amor, né? Vai, mentira. Minha fruta tem dois poderes, só. O bagulho é uma pobreza, uma pobreza. Vai, ó. Vou usar o primeiro, que o nome é... Deixa eu ver, ó. Tem o invisibilite e o invisibilite. O que é que vai fazer? Eu quero que é invisível, eu tenho certeza. Isso aqui não é fruta do gelo, não, trevinho. Ai, tá me dando choque. Eu sei, ó. A do gelo é RRE, eu, Fenton, falei. Ele pegou a fruta do... De invisibilidade, ó lá. É invisível. Beleza. Eu falei que era RRE. Agora eu vou usar de novo. Ah, só deixa a gente invisível, Fenton. Ah, que legal. Ah, que da hora. Vai, ó lá. Que maneiro. Vocês ficaram invisível mesmo, vocês viram? É, por meio segundo. Vou pegar do gelo, então, Fenton. Tá, eu vou mostrar a Tori, mano. Vamos lá, mano. Uma das fitas mais bonitas do mundo de One Piece, tá ligado, mano? Primeira, Fênix. Nossa, que fênix. Nossa, muito massa. Mano, é que Fênix... Mano, que da hora. É braba essa Fênix, hein? Mano, sabe o que é pior? É um modo. Quanto lançou esse mod, mano? Mano, não faça o desse, que é muito da hora. Olha isso, velho. Que louco. Para cada série, né, Fênix? Mano, que da hora. Mano, e é um modo. Eu tenho quatro hotbars de vida, gente. Meu Deus. Nossa, tu tá brincando? Lançou muito recente, né, mano? Mano, eu não sei. Eu não vi a data. Depois eu vou dar uma olhada. Ó, tá. Agora eu vou voltar ao normal. Agora acho que é a forma híbrida. É, a forma híbrida. Pega o pai. Ah, não. Olha lá o ovinho, hein. Pega o pai. Pega o pai. Muito bom. Essa forma. Olha a chute. Tá, agora tem a terceira. Ah, tem que estar na frente. Olha, descendo. Que louco. Aí, deu chute. Ah, não. Acho que eu joguei alguma coisa para cima, tá ligado? Tá, agora o quarto poder. Ah, eu dou um deschizão. Que bonito. Olha. Nossa, vai girando. Que legal. Que louco, mano. Tá, e agora é a bica, mano. É a bica. Vai, vem cá. Entendi, mano. Tem que estar voando, galera. Espera. Ah, olha o chutinho. Olha lá o chutinho. Olha lá. Ó, tô normal, né? Agora o meu pé vai ficar meio branco, tá ligado? Então... Oi, Trevor. Ah, não. Lá vem ele. Nossa. Muito da hora, mano. Na moral. Vai lá, Trevinho. Foi então, mano. Quem quiser mostrar, mostra aí, velho. Vou mostrar. Eu vou deixar o melhor para o final, mas, ó. Qual que é a tua? Tá. Trevor Zunicha. 100% confirmado, Trevor. Amigo do Joy Boy. É isso? Tá dando? Tá dando, velho. Um coração e meio. No modo híbrido dele, parece que ele só ficou em pé. Mano, essa fruta do elefante não é aquela fruta da espada, mano? Lá de Eneslob, mano. Eu acho que é, mano. É da hora, hein? É bem bonito o modo. Vai, Trevinho. Acabou. 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 Vai, Fentinho, mano. Bom, eu tenho bastante poder aqui. Vou começar com... O Ice Age. Ai, vai destruir tudo. Fica vendo. Vamos lá, eu vou até atacar pra esse lado aqui, hein? Vamos ver? Congelei vocês. Cara... Mano, olha ali. Olha aqui. Que louco. O meu corpo ficou aqui, mas depois que ficou aqui. Que da hora, velho. Que uma estátua de gelo, mano. Agora, Ultimate Ice Age. Não, vai lá. Let it go, Frozen. Vai lá. Cara, que bruta roubada, Fim. Que bruta roubada. Que bruta roubadíssima, mano. Agora, vamos testar o Ice Aura. Hum... Hum... Não sei o que faz o Ice Aura. Ah, não. Agora eu estou te dilo, né? É o banho dos servers. Olha isso. Você já deixou o tremeiro dos servers. Não é o banho dos servers. Mano, eu acho que você me deixou de gelo também, Fiat, mano. Lá lembra quando ele congelou o Luffy, mano? Lá... Ah, tá bem bom. Eu tô de gelo também. Lá no conversinho, ele congela o Luffy um pouco, lembra? Uhum. Olha lá, descongelando as coisas, Fim. Olha lá. Ah, não fica pra sempre. Que da hora, mano. Olha até onde pegou, mano. Meu amigo. Ué, Fiatinho. Tá, tem meu quarto poder também, que é o tridente. Tá. Tá. Tem que ter a bicicletinha, né? Vamos lá. Tem a minha espada também. Espadinha. Deve ser forte, né? Tá quanto de dano? Ah, deixa eu ver. Ela tem seis de dano só. Hum, da hora, da hora. Vai. E tem um outro tridente também. Deixa eu ver. Hum. Acho que derrubou o tridente. Tá. E tem que ser daqui. O que faz isso daqui? Você congelou o bloqueio em volta. Ah, ele deve andar na água. É o pássaro de gelo, na verdade, mano. Que louco. Dava flotar. Tinha colocado ele no chão. Dá, dá pra flotar. Ah, não, mano. Roubado. Roubado. Tá, agora deixa eu colocar aqui o último poder. O último poder? Deve ser a bicicletinha. Mano, olha que loucou lá. Formou uma cachoeira lá, o poder do Enel, vim. Formou, é. Não. Não. Vai. É isso que vira? É isso que a fruta vira? Au, 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 au. Ai. Ai, ai. E a segunda habilidade? Ó, essa tá maneira, mas não, na verdade, não mudou nada, né? É, mano. Só tirou o terninho. Só tirou o terninho. Ai, ai, ai. Tá dando demais. Nossa, mas é muito rápido. Olha isso. Eu tenho o maior haste, mano. Vai tirando. Vai tirando. E eu acho que eu comi duas frutas, mano, sem querer. Eu buguei o mod, mano. Não sei. Eu tô com a bomba aqui também. Sei lá, mano. Não. Nossa, ele tá com duas frutas mesmo. Eu tô com duas frutas, eu virei a bomba. Ah, não. Ele correndinho. Ah, não. Tá, mano. Vai, mostra a sua última aí, pô, Trevinho, mano. Que é a do dinossauro. Olha que bonitinha. Da hora, né? Essa é bem atual. Ela de um ano, mano, essa fruta, tá ligado? Nossa. E a do Queen? Mano, eu acho que é essa, mano. Eu não lembro o nome daquele cara, mano. Ele não é comandante. Ele é dos Alterneiros lá, tá ligado? Que louco esse Zona, né? Ele tá lutando contra o Frank, mano, lá em Wano, tá ligado? É Zona esse aqui, né? É Zona esse aqui, né? Ah, mano. Que louco, mano. Muito da hora. Qual você mais gostou, Feitinho? Ah, eu gostei. De qual fruta ou qual das duas? Qual fruta você mais gostou? Acho que do Enel. E você também? Eu também, mano. Ai, mano, eu não vou falar a minha. Fala, que é do Enel. Ah, tá. Do Enel é mais legal que a Gomo. Uma especial aí pra vocês, hein? Qual, Trevo? Qual, Feitinho? Pá, mãos de diamante. Ai, que legal. Mãos de diamante. Full Diamond. Full Diamond. Hora de jogar Minecraft. É isso, mano. Acabamos as frutas aí, mano. Tchau, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau.